E essa é do meu parceiro Rômulo, compositor, vem comigo assim Vai! É, chegou o fim do nosso amor O que o chão caiu ele despedaçou Tudo que era lindo hoje se acabou por favor Pois é, eu nunca imaginei que seria assim Um amor tão forte foi chegando ao fim Ai, se eu pudesse, se eu pudesse Voltaria ao tempo, iria ao seu encontro Só pra te dizer que eu te amo Se eu pudesse, inventaria uma máquina do tempo E voltaria só pra te dizer Que eu te amo e não quero te perder Pois é, eu nunca imaginei que seria assim Um amor tão forte foi chegando ao fim Ai, se eu pudesse O meu coração sobe uma ilusão De uma paixão de quem perdeu Um grande amor que ficou somente a dor Se eu pudesse inventaria o tempo Iria seu encontro Só pra te dizer que eu te amo Se eu pudesse inventaria uma máquina do tempo e voltaria Só pra te dizer que eu te amo E não quero te perder E não quero te perder E não quero te perder E quem gostou já sabe o que fazer, hein? Deixa aquele like, compartilhe Se inscreva no meu canal pra quem ainda não se inscreveu, tá bom, galerinha? A Helena Show E ative no sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Um super beijão Tchau, tchau Valeu!